Oi gente, como é que vocês estão? Hoje é o primeiro dia da maratona de 7 vídeos, que eu vou fazer um vídeo por dia em agradecimento aos 5 mil inscritos do canal. Gente, estou muito, muito feliz de ter alcançado esses inscritos, essas pessoas queridas que comentam em todos os vídeos, que me mandam beijo, me mandam te amo. Nossa, vocês não sabem como vocês enchem meu coração de alegria, eu fico muito, muito feliz. E vou fazer 7 vídeos incríveis pra vocês, espero que vocês gostem. E assim que eu alcançar 10 mil, eu pretendo fazer vídeo todo dia durante um mês, imagina gente. Vamos ver, né? Não vou prometer agora, mas eu quero fazer isso. Tô gravando 7 vídeos diretos pra vocês, com vários temas que vocês me pediram, temas que eu vi na internet, de outros blogueiros. E é isso, hoje eu vou falar de um livro que, nossa senhora, foi difícil conseguir o autógrafo, mas foi muito, muito, muito bom porque eu sou super fã da youtuber Kéfera Bacma. Bacma, acertei o nome dela? Bom, eu acompanho a Kéfera desde 2011, mais ou menos, e eu adoro o canal dela, vi o crescimento, fiquei super feliz. Quando alcançou 5 milhões de inscritos, ela gritou pela casa e tal, vi no Snapchat, adoro o Snapchat dela, por sinal, é muito bom. Um dos que eu mais gosto, faço questão de assistir o tempo inteiro, sou dessas, viciada em Step E. E quando ela gritou pela casa, 5 milhões, 5 milhões, gente, deu vontade de gritar aqui também, porque eu acompanhei a trajetória dela. Ela é muito bacana, ela expressa mesmo o que ela pensa. E ela é super novinha, tem 22 anos, a velha falando, tem 27, mas assim, pra mim é nova. E eu adoro o trabalho dela, por isso que na Bienal do Livro, daqui do Rio de Janeiro, quando ela veio fazer a sessão de autógrafos, foi só num dia, então eu falei, gente, vai lotar, vai ser insuportável, a galera toda estará lá. Eu acordei super nervosa. Como eu entrava antes, porque eu tinha, eu tava trabalhando na Bienal, eu fui pra fila correndo, peguei a senha e assim, eu não pude ficar na fila porque eu tava trabalhando, então não tinha como. Mas, assim, eu esperei todo mundo autografar, quando faltavam 5 pessoas pra terminar a fila, eu entrei e entrei junto com essas 5 pessoas na salinha onde ela tava autografando e consegui meu autógrafo do Muito Mais Que 5 Minutos! Foi muito legal, gente! Hum, cheirinho de livro! Eu comprei o livro logo assim que cheguei, porque eu imaginei que ia ser difícil comprar depois, quando a galera pegasse a senha e se ligasse, ah, tem que comprar o livro, porque tem muita gente que faz isso, esquece do livro, só quer saber da senha, né, do famoso e tal, esquece de comprar o livro. Então, eu saí correndo pra comprar o livro, eu tava sozinha na fila, nenhuma das minhas amigas quiseram me acompanhar, nenhum escritor, aí falou, você é louca, vai sozinha, falei, sou louca mesmo, eu gosto da Kefra e vou. Ah, mas o livro dela deve ser chato, o livro de blogueira e youtuber é chato, ele deixa de ser chato, chato é você, querido! Eu quero o livro da Kefra e eu vou ler, porque eu já gostei da capa, eu adoro essas cores de amarelo, laranja, vermelho, rosa, roxo, são minhas cores favoritas, então já tinha gostado da capa, eu gosto da história de vida da Kefra, então não podia deixar de comprar esse livro. Comprei o livro e não me arrependi, gostei bastante, achei uma linguagem bem fluida, bem interessante pros jovens lerem, pra conhecer um pouquinho da história dela, pra parar desse preconceito que muita gente tem, ah, ela é isso, ela é aquilo, não sei quem, não sei quem, não sei lá, não sou, os haters que me perdoem, mas vocês são um saco com a Kefra, meu Deus do céu, é por isso que eu vou fazer uma leitura diferente hoje, porque eu sempre faço leitura dos trechos dos livros, e hoje eu escolhi a leitura da introdução que ela fez pros haters, eu achei muito interessante, foi a primeira página que eu abri, assim que eu comprei o livro, e me apaixonei pela forma como ela introduziu e falou dos haters. Antes eu quero mostrar pra vocês o meu autógrafo lindo, que coisa mais linda! Gente, eu gostei. Sabe por que ela não colocou meu nome? Porque eu fui a última, e eu cheguei meio que a distrair ela, eu cheguei, ah, Kefra, eu te adoro, eu te amo muito sucesso, muita paz, muita luz, que você alcança ainda mais coisas, você é linda, sou super sua fã, sai, te espalha, um depoimento enorme, e falei, ó, eu sou a sua fã mais velha, mas eu gosto muito de você. Ah, ela olhou, não, que isso, né, velha, não, tá linda e tal, ui, tá linda, linda! Gente, fiquei muito feliz, igual uma boba, uma criança. Mas é, né, gente, eu entendo quando vocês conversam comigo apaixonados e tal, eu também tenho vários ídolos, eu também sou apaixonada por várias pessoas, vários escritores, vários youtubers. Vamos ao recado para os haters. Este livro foi escrito para quem gosta de mim, ou para quem quer tentar gostar, ou para quem gosta mais ou menos, mas quer me conhecer assim mesmo, ou quem quase gostava de mim, mas em algum momento assistiu algum vídeo no meu YouTube e achou uma bosta, porém, tem um bom coração e está disposto a tentar gostar de mim de novo. Mas se você não vai mesmo com a minha cara, então, por que, meu Deus, por que está com o meu livro nas mãos? De por que? Essa pergunta eu me faço sempre também, quando alguém pega o meu livro, lê e tal, e comenta, ai, eu odeio essa autora, ou, ai, esse livro é muito infantil. Jesus, está escrito na contracapa, livro Infanto Juvenil. Como o livro Infanto Juvenil não vai ser um pouco infantil? E eu não acho nada infantil, acho isso um preconceito dos adultos que se acham, ai, eu sou foda, eu sou adulto, então não posso gostar mais de coisa de criança, porque eu cresci, amadureci, tchau, infância. Não é nada disso, gente. Só porque a gente tem mais responsabilidade, só porque a gente vira adulto, não significa que a gente não pode mais sonhar, que a gente não pode mais gostar da essência infantil, que a gente não pode mais pegar um livro infantil e ler. Ah, só posso ler quando tiver filho? Claro que não, eu não tenho filhos e adoro eventos infantis, adoro criança, vou com muito prazer em lançamentos de livros infantis e não tenho preconceito nenhum sobre isso, escrevo livro Infanto Juvenil e escrevo para adolescente e adoro escrever assim, entendeu? É o meu jeito. Então, parem de comprar um livro Infanto Juvenil e reclamar dizendo que está infantil. É óbvio que vai estar infantil. Se você não quer ler um livro infantil porque você é adulto e não pode ler livro infantil, então você compra um livro hot, vai esquentar a periquita, meu Deus do céu, para de encher o saco da gente. Mas é muito chato isso. Já vi várias resenhas de blog elogiando meu livro, que adorou o livro maravilhoso, mas aí chega no final, ah, mas ele foi meio infantil. Querido, se ele é, se ele está escrito que é Infanto Juvenil, porque é Infanto Juvenil. Então, acabou essa discussão. Agora, se você é um adulto que gosta de ler livro infantil, gosta de ler livro juvenil, gosta de ler livro hot, adulto, suspense e tal, você é um adulto completo que gosta de ler, entendeu? Quem gosta de ler dá chance a qualquer leitura, entendeu? Eu tenho medo de livros de terror, mas eu amo ler, quero ver como é que é a leitura de livros de terror. Então, eu vou pegar e vou ler o livro de terror. Enfim, chega essa falação toda, vamos voltar para o livro da Kefra, que está mais interessante. Se já não gosta de mim, fecha esse livro imediatamente, porque se já me odeia, vou te dar ainda mais motivos para isso, gente. Eu amo demais. Ah, outra coisa. Chupa! Eu escrevi um livro, gente. Me empolguei. Chupa! Eu escrevi um livro. Me senti na pele da Kefra agora, porque o que eu ouvi de gente reclamando, ah, porque ela escreveu um livro, fala sério, ela escreveu um livro, ela não sabe nada, gente. Ela é só um YouTube, o YouTube não tem capacidade de escrever o livro, ele não tem mão, não tem mente, não tem sabedoria, não tem conhecimento, ele não faz nada, sabe? Ele ganha dinheiro assim, ai, à toa. Ah, meu Deus do céu, tadinho, né? Mal sabem vocês o quanto trabalho de dar para gravar, para editar um vídeo, para botar a luz, para botar isso, aquilo, há dinheiro que tem que investir. Nossa senhora, eu, nossa, é, tira o chapéu para esses youtubers famosos que conseguem coordenar tudo, estão novinhos e, sabe, ainda tem que engolir os haters. Se você não gosta de mim e ainda está lendo isso, é porque você é muito trouxa mesmo. Última chance de fechar o livro, hein? Aí ela vai colocando aqui, três, ai, adoro esse tom de vermelho, gente. Dois, ai, adorei isso também, adorei a produção do livro. Oh! Peraí. Prontinho. Ainda não fechou? Ah, então lê de uma vez por todas e não enche o meu saco. Divirta-se e boa leitura. Esse é o jeito da Kef, ela é assim mesmo, ah, não gostou, então dane-se e tal. Mas tem muita gente que não gosta, mas eu acho legal, porque às vezes tem tanta gente que irrita, gente, tanta gente mal amada, abargurada. Dá vontade mesmo de, né? Porque a palavra não dá-se. Pera aqui. Então é isso, gente, espero que tenham gostado da leitura. O livro é muito bom, indico para todo mundo. Eu vou tentar mostrar esse vídeo para a Kefra, porque eu gosto muito dela, eu admiro o trabalho dela, quero que ela continue trabalhando bastante, fazendo muitos vídeos para a gente. E que ela não se importe com haters, porque eu sei que realmente eles tiram a gente do sério, mas no final tudo vale a pena. Se a alma não é pequena, a Fernando Pessoa. Um beijo grande, divulguem o canal, deem um joinha, comprem o livro agora no Natal, aproveitem para dar para adolescente, para sobrinho, para todo mundo. Aproveitem e comprem muito mais de 5 minutos e Entre Dois Amores, que é meu lançamento também, gente. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.